Os Guerreiros Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vês com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros A pele real Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa Não vaciles Hoje Deus te chama Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo inflama E peleja contra Ouve o tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar Onde a luta se trava No lance imprevisto Imprevisto na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se herida Mas são poucos os soldados Para batalhar Oh, vem libertar as pobres Almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Imprevisto na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Onde cruz se erigiu Dela o dia fugir Como emblema De vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim pecador Sim, eu amo A mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Em minha cruz Até por uma coroa Troca Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao calvário Ao calvário Milhante Paixão Esta cruz Tenho pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo Sim, eu amo A mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa Troca Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro Na cruz Nela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa A trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre Levar e sofrer Levar e sofrer Cristo vem Me buscar E com Ele no lar Uma parte Uma parte Da glória De Deus Sim, eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa Troca Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Cristo Clamava Quando os ímpios O foram Prender E falando Com o Pai Suplicava Pelo cálice Pelo cálice Que ia beber Com Jesus A minha alma Deseja Estar No jardim Em constante Oração Quando a noite Chegar E o mal Me cercar Quero estar Em constante Oração Qual Orvalho Que dá vida As flores Assim é Para o crente A oração Meus cuidados Tristezas E dores Cristo As sabe Por minha Oração Com Jesus A minha alma Deseja Estar No jardim Em constante Oração Oração Quando a noite Chegar E o mal Me cercar Quero estar Em constante Oração Jesus Teve Completa Vitória Porque sempre Viveu em oração Muitos Muitos santos Chegaram A glória Sob o Manto Da doce Oração Com Jesus A minha alma Deseja Estar No jardim Em constante Oração Quando a noite Chegar E o mal Me cercar Quero estar Em constante Oração Renovados Em forças Seremos Nós teremos Uma nova Unção Oração E com Deus No jardim Falaremos Se Vivermos Sempre Em oração Com Jesus A minha alma Deseja Estar No jardim Em constante Oração Quando a noite Chegar E o mal Me cercar Quero estar Em constante Oração Em Jesus sim vem Do céu em glória Ele vem Ecoa nova Pelo mundo além Ó esperança Que a sua igreja Atenda e glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ver a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Ver a luz da manhã Arraiar Jesus sim vem Os mortos esperando estão O grande momento Da ressurreição E do sepulcro E do sepulcro Em breve se levantarão Vai glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Jesus sim vem O céu cercado De esplendor Aniquilando A corrupção E a dor Quebrando Os laços Tu astuto Usurpa a dor Daí glória A Deus Jesus em breve Vem Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Jesus sim vem Completamente restaurar O mundo O que se arruina Sem parar Se em todas As coisas Vem depressa Transformada E glória A Deus Jesus em breve Vem Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã É a luz da manhã Arraiar Jesus sim vem E sem terna adoração Daremos nós Ao rei de coração Ao grande autor Da nossa eterna salvação Da glória A Deus Jesus em breve Vem Nossa esperança É sua vida É a luz da manhã O rei dos reis Vem nos buscar O rei dos reis Vem nos buscar É a luz da manhã Arraiar Nossa esperança É sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Arraiar Arraio Arraiu Eu E百 speed B generally mechanism O rei dos reis 院 Quando o sol brilhar em qualquer lugar Tu precisas de Jesus Quando escurecer, tudo fenecer Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Pra obter perdão, plena salvação Tu precisas de Jesus Para caminhar firme sem errar Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Mesmo havendo paz Calma-mo em veras Tu precisas de Jesus Na perseguição, na tribulação Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Quando a morte entrar em teu próprio lar Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Ante o tribunal Decisão final Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Meu Jesus é o fiel amigo Ele dá sua força e poder Torna em força minha dor E me inspira e dá valor Oh, Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Quando as ondas se embravessem E meu barco querendo afundar Ele dá-me calma e paz E bonança sempre traz Sim, Jesus é o melhor amigo Sim, Jesus é o melhor amigo Sim, Jesus é o melhor amigo Ele deu a sua própria vida Pra salvar o ímpio pecador Oh, jamais me quer deixar Nunca me desamparar Sim, Jesus é o melhor amigo 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 Sempre pronto a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo De todos pecadores A Jesus é o melhor amigo A Jesus é o melhor amigo Deus é o melhor amigo De logo sem temores Encontrar o Redentor Sim, eu sei Oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Dá aos fracos fortaleza, das montanhas planos faz Ao deserto da beleza e aos crentes luz e paz Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Nas fraquezas e no perto, dominando a força má No caminho guia certo, isso a graça sempre dá Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Tenho gozo muito superno pelo sangue que verteu Nem o mundo, nem o mundo, nem o inferno, tira a vida que me deu Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei, ó eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, ó eu sei, ó eu sei, Cristo salva o perdido pecador Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim, operar o Seu amor. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim, minha vida toma para ser Senhor, viva para sempre sim. Que meus pés a mente vão, onde os santos possam ir, numa eterna alcanção. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim, minha vida toma para ser Senhor, viva para sempre sim. Seja o meu tempo já, consagrado em Teu labor, que meus lábios Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim, minha vida toma para ser Senhor, viva para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim, minha vida toma para ser Senhor, viva para sempre sim. Oh, recebe-me Senhor, quando venho me prostrar. Aos Teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim, minha vida toma para ser Senhor, viva para sempre sim. A minha alma lava Salvador, no Teu sangue puro carnesim, minha vida toma para ser Senhor, viva para sempre sim. Glorioso Deus Que está no céu Conselheiro é Contra o revés Se há que trevas há Me iluminará Na tribulação E os crentes firmados estão Ó quão bom é nosso Deus Tudo preparou para os céus E por ele chegarão Satisfeitos a sua mansão Vindo a morte dar Golpe em meu lar Então eu bem sei Onde acharei Paz que satisfaz Pois Jesus me traz O que me é mistério Que me possa aqui conter Ó quão bom é nosso Deus Tudo preparou para os céus E por ele chegarão Satisfeitos a sua mansão Longe do meu lar Sinto eu pesar Mas o bom Jesus Dá-me sua luz E minha alma diz Estás em mim feliz Estou contigo aqui Estarás sim comigo Ali Ó quão bom é nosso Deus Ó quão bom é nosso Deus Tudo preparou para os céus E por ele chegarão Satisfeitos a sua mansão Peregrino sou Mas em breve estarei Onde ficarei Sempre com sua grê Lá hei de gozar Seu amor sem par Grato cantarei Aleluias ao grande rei Ó quão bom é nosso Deus Tudo preparou para os céus Que por ele chegarão Satisfeitos a sua mansão Um, 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 um Se pelos vales eu Peregrino vou andar Vou na luz gloriosa De Cristo habitar Irei com meu Senhor Pra onde Ele for Confiando na graça O meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas De salvação sem par Eu lhe darei Com paz no coração A Cristo seguindo Sem mais dilação Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Será a minha sorte A dura cruz A dura cruz Levar Sua graça E seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo Eu falo Eu falo De Cristo Que é Minha luz Se Cristo Comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei Com gozo irei Com gozo irei Se da vida as vagas procelosas são Se com desalento julgas tudo bom Contas muitas bênçãos dícias de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Contas bênçãos dícias quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las todas de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Tens acaso mágoas triste é teu lidar E a cruz pesada que tens de levar Contas muitas bênçãos não duvidarás E em canto alegre os dias passarás Contas bênçãos dícias quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las todas de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Quando vires outros com seu ouro e bens Lembra que tesouros prometidos tens Nunca os bens da terra poderão comprar A mansão celeste que vais morar Contas bênçãos dícias quantas são Contas bênçãos dícias quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las todas de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Seja o conflito fraco ou forte aqui Não te desanimes, Deus será por ti Seu divino auxílio me ignorando o mar Te dará consolo e galardão final Contas bênçãos dícias quantas são Recebidas da divina mão Vem dizê-las todas de uma vez E verás surpreso quanto Deus já fez Morri na cruz por ti Morri, morri pra te livrar Morri, morri pra te livrar Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Morri, morri na cruz por ti Morri, morri na cruz por ti Que fazes tu por mim Vivi assim por Ti, em dor, em dissabor E tudo fiz aqui pra ser Teu Salvador Morri, morri na cruz por Ti Que fazes Tu por mim Morri, morri na cruz por Ti Que fazes Tu por mim Sofri na cruz por Ti Afim de Te salvar A vida consegui Que Tu irás gozar Morri, morri na cruz por Ti Que fazes Tu por mim Morri, morri na cruz por Ti Que fazes Tu por mim Eu trouxe a salvação Dos altos céus louvor É certo o meu perdão É grande o meu amor Morri, morri na cruz por Ti Que fazes Tu por mim Morri, morri na cruz por Ti Que fazes Tu por mim Morri, morri na cruz por Ti 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 Carregado de cuidados e temor A Jesus, refúgio eterno Pai, com fé teu mal expor Teus amigos que desprezam Conta-lhe isso em oração E com seu amor tão terno As terás no coração Cristo é verdadeiro amigo Disto prova nos mostrou Quando pra levar consigo O culpado encarnou Derramou seu sangue puro Nossas manchas pra lavar Gozo em vida e no futuro Nem podemos alcançar O culpado encarnou O culpado encarnou Sinto minha alma A Deus suplicas E não recebes Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas E infalíveis Pra te valer Por que te abates Oh minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede Por ti Minha alma Espera nele Com fé Confeto e calma Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa Dos altos céus Por que te abates Oh minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Verás em breve As dores vindas No dia alegre No dia alegre Da sua vinda Se Cristo tarda Espera ainda Mais um pouquinho Mais um pouquinho E o verás Por que te abates Por que te abates Oh minha alma E te comoves Perdendo a calma Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Muito cedo Jesus virá Jesus virá E por que te abenço Pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor Pois compreendo o valor do Calvário Eu vivi na perdição, mas achei a salvação Pela grande redenção, o Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim, pelo sangue carnesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário És um grande pecador, eis aqui teu salvador Tema do bom pregador, o Calvário O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal E oferece graça tal no Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim, pelo sangue carnesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue Para seguir o Cordeiro de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para os céus Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que lhe dará ter Que Deus quero vestir a armadura Para lutar com coragem e valor Pois aqui a peleja é dura Contra as hostes do vinho tentador Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor É que um dia receba no céu A coroa que lhe dará Deus Em Jesus eu farei mil coisas No combate da fé e do amor Nele tenho vigor e destreza Para lutar, para lutar e para ser vencedor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor E seguir a Jesus, meu Senhor Eu direi ao fim da aresta liça Combati o combate do amor E coroa, meu Senhor E coroa terei de justiça Que no céu Que no céu Que no céu me dará o Senhor Quero andar de valor em valor E seguir a coroa, meu Senhor E seguir a Jesus, meu Senhor É que um dia receba no céu A coroa que lhe dará Deus Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza de tristeza De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Pois deseja te salvar Pois deseja te salvar E ficar ao pé da cruz Ter a graça e o repouso Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Pois deseja te salvar Fala, Jesus querido Fala, Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te-ei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos fala E no caminho bom E no caminho bom Pela bondade os guia A pedir o santo dom Quererão consagrar-se Para suas vidas dar Obedecendo Obedecendo a Cristo E com fervor o amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te-ei de bom Livre-te-ei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade Mostra-me tua vontade E a tua santa greia Deixa-me gloriar-te Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala-me suavemente Fala com muito amor Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre-te-ei de bom Fala-me cada dia Sempre em terno dom Ouvir tua voz Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Aonde guiar-me Meu Senhor Aonde guiar-me Meu Senhor É sua mãe É sua mãe Que me conduz Por ferida Sobre a cruz Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me Meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Acho prazer Acho prazer Te seguir Descanso E paz Me faz sentir Doce É a mim O teu querer Doce Coz Cancê O meu amor Que me heal Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me emο Abraços, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor, sentindo perto Sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu Espírito revivi. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Vem, aventurado que confia no Senhor como um feio. Abraços, Abraços, Abraços Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor, na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia sagrada, não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada, para obter o poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser que Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As aldeias santas, ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos, parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja desde longe o desalento e confia no seu Salvador. Aleluia seja a divisa, o herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor. Jesus, meu Rei... Mestre, Senhor, o Teu amor revela-me Enquanto eu aqui viver Até eu ver da vida ao fim Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas mil do Teu divino amor E com verás louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração As bênçãos mil do Teu amor Qual esplendor me cercarão Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas mil do Teu divino amor E com verás louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração Sorrisos Teus verei brilhar Se não andar no mundo vivo Desfrutarei Prazer verás Tempo de paz Primavera-nos, Senhor, o nosso coração Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas mil do Teu divino amor E com verás mil do Teu divino amor E com verás louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração Quando for no céu morar E descansar Dos dias meus Feliz viver Receberei De Ti, meu Rei Meu Santo Deus Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador Jesus, meu Salvador As maravilhas mil do Teu divino amor E com verás louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração Não temas contigo Eu sempre estarei Ó, rica promessa Do bondoso Rei Qual estrela Qual estrela que brilha Lá na escuridão Esta linda promessa Brilha no meu coração Comigo estar Comigo estar Comigo estar Comigo estar Sim, Jesus me promete Sempre comigo estar 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 Cristo, o lírio dos vales, nunca mudará Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará Comigo estar, comigo estar Sim, Jesus me promete, sempre comigo estar Comigo estar, comigo estar Sim, Jesus me promete, sempre comigo estar E se pelas águas tiver de passar Seus braços eternos vão de me guardar Sim, mesmo no fogo que me vem provar Meu Senhor me promete, sempre comigo estar Comigo estar, comigo estar Sim, Jesus me promete, sempre comigo estar Comigo estar Sim, Jesus me promete, sempre comigo estar Andas carregado de tristeza E dor Sem nenhum auxílio, sem o Salvador Ouvi a mensagem de teu bom Jesus E tem mais coragem, levo a tua cruz Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida, livre de pesar Em tristeza e linda, Deus vai te guiar Toda carga por ti Ele quer levar Alma dolorida, alma dolorida Alma dolorida, ouve o seu falar Senta espinhosa, Ele já andou Morte afrontosa, amor te suportou Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida, livre de pesar Em tristeza e linda, Deus vai te guiar Se estás tentado, Deus te ajudará Sempre confiando, te libertará As pisadas seguem do teu Salvador Crendo em Deus, prossegue Seja como for Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida, livre de pesar Em tristeza e linda, Deus vai te guiar Quão glorioso cristão é pensares Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens, juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Há verá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as arpas, a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante, não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás É Jesus o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que apodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma os agir os alês Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando Neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu rei Glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Com os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Eu também o louvarei Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Este mundo não deseja tão bondoso salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu porém estou gozando Eu porém estou gozando do favor da sua lei Com Jesus Com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Neste tempo céu e terra Com o amor de Deus Com o amor de Jesus Cristo é muito grande para mim E eu porém estou gozando do favor da sua lei E eu porém estou gozando do amor E eu porém estou gozando do amor E eu porém estou gozando do amor Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entuando aleluias ao meu rei Oh, que saudosa lembrança Tenho de ti, oceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o senhor meu voltar Pois ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom senhor O qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso viver Ela muito bela é a esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Ao teu regaço social Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu orfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de quem Lá está meu bom senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso viver Diz a sagrada escritura Diz a sagrada escritura Que são formosos os pés Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu orfiarei Nessa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de alguém Lá está meu bom senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso viver Jesus comprou-me do O mundo aqui Doces palavras são para mim Jesus comprou-me e vai me dar Eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me e vai me dar Eterno gozo celeste lar Jesus comprou-me e vai me dar Jesus comprou-me da escravidão A paz eu gozo por seu perdão Sou desprezado um pouco aqui Mas eu espero gozar ali Sou desprezado um pouco aqui Mas eu espero gozar ali Jesus comprou-me e eu fiquei Pra sempre livre da dura lei Agora espero até ele vir Pra que me leve ao seu porvir Agora espero que me leve ao seu porvir Ouvir de amigos e junto a nós Ouvi depressa do céu a voz O que demora não chegará Porque se perde e morrerá O que demora não chegará Porque se perde e não morrerá Jesus comprou-me e me dará Lugar às mesas que esperam já Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador Ouve o convite, ó pecador Pois Jesus Cristo é o salvador Ouve o convite, ó pecador Ouve o convite, ócara 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 Oriar Jango 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 Audiojungle 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 Audiojungle